Música Cheguei meu povo pra cantar com alegria Nessa folia cheguei pra morrer morar Você chega... O povo consome a vegetação do Parque Nacional das Campos do Rio de Janeiro As queimadas na Amazônia colocaram... O desmatamento ou desflorestamento é a retirada da cobertura vegetal de uma região Para suprir necessidades, tanto econômicas como a construção de indústrias, áreas de pastagem e plantações e a mineração Quanto sociais Na atualidade, o desmatamento é um dos maiores desastres ambientais, podendo causar Diversos problemas, desde o aumento da temperatura média do planeta até a extinção da vida selvagem Assim, olhando para a situação atual do Brasil, pensando na biodiversidade, se faz necessário a busca por soluções tecnológicas, sustentáveis e inovadoras Eu sou a Júlia Oi, eu sou o Arthur E eu sou o Matheus E nós somos da ETEC de Fernandópolis E juntamente com o orientador Gustavo e com o orientador Fernando, desenvolvemos o projeto de reflorestamento autônomo com o uso de drones Visando os objetivos de desenvolvimento da ONU 11, 13 e 15, constatou-se que os VANDS apresentam uma possível solução para o problema do desmatamento Os drones, por sua vez, facilitam o reflorestamento que possui grande potencial benéfico, aplicação comprovada e sustentável Seguindo esses pensamentos de colaborar com o processo de restauração ambiental, com a utilização de drones Podemos plantar uma maior quantidade de árvores em um menor intervalo de tempo É fácil ver porque o uso do aeromodelo é muito mais rápido e preciso do que o plantio manual das árvores Além de apresentar um custo significativamente menor Apenas um equipamento é capaz de substituir a capacidade de plantio de 15 agentes de reflorestamento em campo Nessa perspectiva, para o desenvolvimento do projeto, foi necessária a construção de um drone no modelo F450 E a criação de um reservatório automatizado e anexado ao aeromodelo Tornando mais rápida a distribuição dessas sementes O reservatório foi modelado digitalmente para que atendesse todas as expectativas No caso de ser leve, fácil de anexar, inovador, reciclável E posteriormente impresso em uma impressora 3D, utilizando apenas PLA, um plástico biodegradável e reciclável O equipamento tem capacidade de 70 cápsulas, com terra úmida e sementes arbóreas pré-germinadas dentro A própria decomposição da cápsula garante a fertilidade da pequena área em que a semente for depositada, servindo assim de nutrientes para ela Mediante a programação, foi desenvolvida uma rota autônoma, para que o VANT faça toda a operação sem necessidade de um piloto Através da criação de pontos por georreferenciamento, com o auxílio do GPS do próprio drone Utilizando coordenadas da área que se deseja plantar e aplicar sementes O aeromodelo sobrevoará o local em uma distância em que as condições climáticas não interfiram e soltarão uma cápsula Assim, após um intervalo, soltará outra, até que o compartimento de grãos estocar e a área ser preenchida O projeto possui caráter satisfatório, evidenciando que a tecnologia de drones tem alta precisão e eficiência Realizando o trabalho com maior agilidade e segurança Com apenas um aeromodelo em operação, conseguimos distribuir 70 cápsulas em uma área de 324 m² Num período de 5 minutos, havendo a possibilidade de reapostecimento do reservatório, aumentando a área reflorestada Deste modo, chegamos mais perto dos nossos objetivos De viver em uma sociedade em harmonia com a natureza Num país que o índice de reflorestamento cresça dia após dia, integrado à indústria 4.0